Olá! Nesse vídeo eu quero fazer uma apresentação sobre o treinamento relacionado a parte de metodologias ativas. Meu nome é Alexandre Aparecido Neves e nesse vídeo vou fazer uma breve apresentação de alguns elementos que podem ser utilizados para as aulas com educação à distância e o uso dessas metodologias ativas. Primeiro vou fazer uma breve apresentação. Eu sou graduado em engenharia mecatrônica, meu mestrado é na área de ensino de ciências voltadas à área de engenharia. Sou doutorado na área de aplicação de metodologias ativas para o ensino de engenharia, especificamente trabalho de criação na área de realidade aumentada. Sou docente do ensino superior com mais de 20 anos de experiência em sala de aula, especialista no uso e aplicação das metodologias ativas de ensino e pesquisador na área de manufatura aditiva na confecção de próteses. A proposta que trago aqui nesse vídeo é de um treinamento com uma carga horária total de 16 horas, sendo que essas 16 horas serão divididas em 4 encontros de 4 horas, onde os professores em cada um dos encontros farão as aplicações e o uso das metodologias ativas, podendo tirar suas dúvidas ao passo que vai caminhando esse treinamento. Sendo que uma aula pode ter a relação diretamente voltada ao que o professor busca e com relação à aplicação das estratégias em conjunto com o uso dos aplicativos e recursos digitais que estão disponíveis na rede. E quais vão ser as abordagens nesse treinamento? Os pilares para esse treinamento estão focados em a taxonomia de Bloom, onde as atividades estão voltadas ao uso de cada um dos degraus dessa taxonomia, onde o aluno vai atingir o topo máximo da pirâmide, que seria o de criação, nível cognitivo mais elevado. Também está focada na teoria da aprendizagem significativa de Ausbio, onde busca a ligação dos subsunções e dos elementos voltados na área de aprendizagem significativa. Trabalha com o conceito de sala de aula invertida, onde a aula pode ser melhor aproveitada com o uso dos recursos digitais que estão disponíveis na rede e outros elementos que podem fazer parte desse conjunto. Além disso, todas as atividades estão voltadas aos estilos de aprendizagem de cada um dos alunos. E com isso, você pode fazer com que todo esse uso dessas ferramentas estejam todos voltados à gamificação, de uma forma bem aplicada. O que nós utilizaremos aí? Os recursos digitais. Os recursos digitais da plataforma do Google, que já são vários conhecidos, mas entre eles o Google Meeting, o Google Classroom e o Jamboard, onde podemos deixar todos os elementos disponíveis e compartilhados com cada um dos alunos e também entre os professores. Além disso, os outros recursos digitais, como ferramentas de auxílio para o processo de ensino e aprendizagem, serão os murais virtuais, como Padlet, ClassDojo, Quizlet. São elementos que os alunos podem fazer compartilhamentos das atividades desenvolvidas durante a aula. Os mapas mentais, ou os aplicativos de construção de mapas mentais, que são o Google, MindMeister, MindNode, XMind e o FreeMind. Construção dos mapas conceituais. Os aplicativos para construção dos mapas conceituais. Fazemos uso também do CIMEPTools e do Canva. E os aplicativos de avaliação e autoavaliação, que fecham o pacote relacionado a parte da gamificação. Aqui estão listados o Mentimeter, Socrative, Kahoot, Quizr, Conquer e o Quizmaker. Todos eles têm a versão gratuita, em que os professores podem trabalhar com uma grande quantidade de alunos, todos eles direcionados por esses aplicativos e esses recursos digitais. E as estratégias que nós vamos utilizar para poder fazer uso desses recursos, vou destacar algumas, como a técnica 321, que é uma técnica bastante utilizada para o uso da sala de aula invertida, onde você pode aproveitar melhor o conteúdo que foi disponibilizado anteriormente à aula. Os tickets de entrada e saída, que são ferramentas de autoavaliação, que os alunos podem e devem apresentar durante os encontros. A rotação de estações, que são elementos que você consegue diversificar as atividades dentro de um grupo e uma sala de aula. Os portfólios e os murais reflexivos, bastante utilizados hoje com os professores, principalmente nos cursos de engenharia, onde muitas aplicações podem ser compartilhadas entre os alunos. A corrida intelectual gamificada, fazendo uso dos recursos digitais e principalmente dos elementos e os aplicativos que estão disponíveis na rede. Podemos trabalhar com essa corrida intelectual, de forma com que esse conhecimento possa ser compartilhado também. O Judging Time Teaching, que ele faz o que? Ele faz uso das ferramentas e pode propor aos alunos exatamente as condições de ensino e aprendizagem na medida correta. Por isso que ele recebe esse nome de Judging Time Teaching. E o Relógio Didático, todos esses elementos que nós estamos listando aqui como estratégias, são elementos que farão uso dos recursos digitais e alguns deles podem também não utilizar esses recursos digitais. Eles podem ser feitos em uma atividade presencial. Como a ideia é trabalhar com as atividades à distância, todos eles foram adaptados para uso específico nessas condições. Espero que vocês tenham entendido a abordagem e gostado da apresentação, que foi bem breve, mas pude mostrar exatamente as condições desse treinamento. Até mais!